Olá, meus amores! Vamos à nossa aula de português. Na nossa última aula, nós vimos o texto da borboleta e conhecemos a letra B, que é a letra inicial do nome borboleta. Hoje está indo para casa umas atividades para vocês exercitarem o conhecimento sobre a letra B. Na página 34 do livro de vocês, vocês irão formar a família silábica da letra B. Lembrando que para formar sílabas, nós precisamos juntar as letras, as consoantes com as vogais. E como nós estamos estudando o B, então vocês irão formar a família silábica do B, que é o BÁ, BÉ, BÍ, BÓ, BÚ e também, às vezes, aparece o BÃO. Vocês irão ver também na página 35 que tem um jogo rápido. E vocês irão precisar ir lá no material de apoio, que fica no final do livro, e vocês irão montar três palavras que iniciam com a letra B. Para isso, vocês irão usar o alfabeto móvel. Logo depois, vocês irão observar as imagens, as figuras. Nós temos um boné e uma bola. E vocês irão pintar as letrinhas que formam o nome dessas figuras. Logo em seguida, vocês irão ler e cobrir as palavrinhas que aparecem no quesito 3, certo? E depois, é para fazer com a ajuda do professor. Então, vamos lá. No quesito 4, tem assim, olha. Com a ajuda do professor, vamos ler cada uma das palavras e pintar as sílabas que tem a letra B. Depois, escreva quantas letras há em cada palavra. Na letrinha A, temos a palavra A-BA-CA-TE A-BA-CA-TE Na palavra A-BA-CA-TE Tem a letra B? Sim! O B está se juntando com A e formando a sílaba BÁ. Então, vocês irão pintar o BÁ, a sílaba BÁ, que aparece no nome A-BA-CA-TE. E agora, nós vamos contar quantas letras tem o nome A-BA-CA-TE. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, a palavra A-BA-CA-TE tem sete letras. A mesma coisa vocês irão fazer na letra B. Tem uma palavrinha, URUBU. Vocês irão olhar se no nome URUBU aparece alguma sílaba da letra B e irão pintar. depois, anotar no quadrinho a quantidade de letras que tem nessa palavra. Também na letra C, vocês irão ver a palavra CABELUDO. Observar se tem alguma sílaba iniciada com B e pintar essa sílaba. Depois, contar quantas letras tem essa palavra e a escrever no quadrinho. A mesma coisa na letra D. Observar se tem alguma sílaba iniciada da família do B. Pintar essa sílaba, depois contar quantas letrinhas tem essa palavra e escrever no quadrinho. Na página 36, vocês irão observar as figuras e irão pintar com a mesma cor, da mesma cor, as imagens que tem a última sílaba igual. Vocês irão observar as figuras POMBA, GOIABA, QUIABO, LOBO, BAMBU, URUBU. Então, você irá pintar com cores iguais as figuras que tem o mesmo som no final. Depois, vocês irão observar a cena do sexto quesito e vão descobrir as figuras que tem o nome iniciado com a letra B. E vocês irão pintar essas figuras que aparecem aí na mesa, iniciado com a letra B. Na página 37, também tem uma atividade onde vocês irão pintar os espaços, onde aparecem palavras iniciadas com a letra B e vocês irão descobrir um inseto. E agora tem aqui um desafio, que eu vou ler para vocês agora, mas vocês irão me dar a resposta na nossa interação. Que fala assim, preste atenção nas adivinhas, são adivinhações, certo? E vocês vão ver que todas as respostas dessas perguntas, dessas adivinhas, iniciam com a letra B. Vamos lá. O que é o que é? Tem bico, mas não bica. Tem asa, mas não voa. Vá pensando aí. Próxima. O que é o que é? São todos irmãozinhos morando na mesma rua. Se um deles erra a casa, todos erram a sua. Continue pensando. O que é o que é? Quanto mais se tira, maior fica. Na nossa interação, vocês irão me dar a resposta dessa adivinha, tá? E continuando, na página 38, tem uma leitura. É um poema. Eu vou ler para vocês. É um poema para os insetos. Louva a Deus é lutador de karatê e judô. Aranha pendura na teia, pendurada na teia, brinca de ioiô. Barata veloz e rasteira imita carrinho de rolimã. Então, nós iremos responder a atividade da página 39 na nossa interação, prestando atenção nesse texto que eu acabei de ler, certo? Continuando, vamos agora para o nosso momento de redação. Na nossa aulinha de redação, nós iremos trabalhar a página 43, onde nós iremos construir juntos, eu e vocês, na nossa interação, um texto informativo coletivo, certo? O que é isso, esse texto informativo coletivo? É um texto onde a gente informa, que nem o texto que a gente leu das borboletas, não foi isso? Que a gente conheceu como são as borboletas, as características delas, que existem diferentes tipos de borboleta. Então, a mesma coisa nós iremos fazer agora. Informar, só que o inseto onde nós iremos estudar e prestar atenção, informar sobre como ele é, é a formiga, certo? E para que a gente conheça um pouco mais como é a vida da formiga, vocês irão prestar atenção no vídeo a seguir. Assistam o vídeo com bastante atenção, porque nós iremos precisar dele na nossa interação para responder à página 43, onde nós iremos construir um texto juntos. Até já! Quase sempre, quando observamos formigas, elas estão andando em fila, uma atrás da outra, em uma organização de dar inveja. Mas e quando elas entram no formigueiro, o que será que acontece? Se você também já teve essa curiosidade, saiba que você não é o único, e por isso, decidimos investigar o mundo das formigas. As formigas enterram seus mortos Apenas algumas criaturas na Terra tratam seus mortos de forma diferente. Os seres humanos, os elefantes e as formigas. Quando uma formiga morre dentro do ninho, elas levam o corpo para o lado de fora por causa do saneamento, de modo que a infecção ou a doença não se espalhe para toda a colônia. As formigas podem clonar-se Partenogênese é uma forma de reprodução em que não há necessidade de fertilização, tornando a descendência resultante de um clone da mãe. Em um grupo de formigas encontrado na Amazônia, não foi encontrado nenhum macho. Elas ensinam seus jovens As formigas operárias não nascem com esta habilidade. Para que desempenhem seu trabalho, elas são ensinadas. O professor formiga precisa ensinar uma formiga mais jovem a sua função dentro da colônia. As formigas sabem como funciona a agricultura. Dentre todas as criaturas, temos agora apenas 4 seres que são evoluídos o suficiente para utilizar a agricultura como meio de sobrevivência. Besouros, cupins, os seres humanos e as formigas. No entanto, entre as formigas e a gente, parece que a gente começou a cultivar primeiro. Elas usam herbicidas e desinfetantes. Em seus ninhos, as formigas usam várias substâncias que inibem a propagação de parasitas ou de ervas daninhas. As formigas da madeira, por exemplo, adicionam resinas de coníferas solidificadas nos seus ninhos enquanto o constroem, o que dificulta o crescimento de bactérias e fungos. A formiga de limão, que prefere ninhos em árvores, produz um herbicida natural que mata todas as outras plantas ao redor da sua árvore. Assim como os humanos, as formigas também criam gados. São pulgões, lagartas e mirmecófilas que secretam um líquido doce chamado melada. As formigas mantêm os predadores longe de seu gado e até mesmo os conduzem de um lugar para outro assim como a gente faz com os rebanhos. Quando é hora de recolher alguma melada do gado, o leite das formigas, elas comunicam-se tocando-se com suas antenas. Formigas guerreiras Há espécies de formigas como as amazônicas, que estranhamente se assemelham aos espartanos em seu modo de vida. Ou seja, elas só conseguem sobreviver através de guerras, onde obtêm mais recursos de outras colônias. As formigas escravizam As formigas são conhecidas por serem trabalhadoras, mas, assim como os humanos, sempre têm alguma maçã podre no cesto. Existem várias espécies de formigas que são dependentes de trabalho escravo para a sua sobrevivência e que empreendem guerra contra outras colônias para roubar e escravizar as adversárias. E você, o que achou destas...